Opa galera, fala aí! Passando aqui no começo do vídeo pra avisar, se inscreve no canal, porque a maioria das pessoas que assistem aqui os vídeos não são inscritas, então se você não tá inscrito, se inscreve! E também pra você entrar no nosso Discord, Terraria Brasil, primeiro link nos comentários, e é isso, bora pro vídeo, fui! Opa, fala aí, sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo do canal TZKZ galera, esse vídeo vai ser rápido, que vai ser um vídeo simplesmente te mostrando uma nova forma de conseguir o Lava Charme. Como vocês sabem, o Lava Charme tem uma chance muito baixa de aparecer em baús, lá perto do Hell, é bem baixa mesmo, tem seeds certas pra pegar o Lava Charme, mas tem uma nova forma de conseguir o Lava Charme, que é com um novo líquido aqui, né, o nosso querido líquido brilhante, que agora se você jogar uma Pedra Infernal, que é o item que você pega dropando dos morcegos lá do inferno, né, se você jogar ele aqui, ele te devolve um Lava Charme. Olha só, cara, isso daqui é maravilhoso, de verdade, porque agora em vez de você ficar pescando o Lava Charme que nem um doido, ou procurar uma seed pra poder achar o Lava Charme, não precisa, cara, é só jogar a Pedra Infernal dentro do Lava Charme que você consegue. E se você jogar um Lava Charme aqui dentro, o que que acontece? Exatamente, nada, se ele virasse a Pedra de novo seria da hora, mas ele não vira. Mas é isso, cara, agora é a forma de conseguir o Lava Charme, na minha opinião a forma mais fácil é essa, é só ir lá no Hell, ficar matando os morcegos até dropar a Pedra, e ir embora, né, cara, ir embora com o Lava Charme, que é sucesso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse vídeo é bem simples mesmo, só pra mostrar essa nova forma de conseguir um Lava Charme maravilhosa que eu descobri aqui, tá? E uma das pessoas também deixou aí no comentário pra mim, muito obrigado, galera. E é isso, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho